Música Quando o assunto é mobilidade urbana, logo vem a cabeça, investir mais em transporte público de qualidade. Ônibus, metrô e claro, vias mais largas de fluxo rápido e com capacidade para atender o volume cada vez mais crescente de veículos. E neste contexto, um dos meios de transportes mais utilizados no século XIX volta a chamar atenção e nem precisa tanto de vias largas. O velho e bom trem. No Brasil, o único trem de passageiros de longa distância é o que faz a linha Vitória-Minas. Um sai de Belo Horizonte com destino à Vitória todos os dias de manhã e o outro faz o caminho inverso. E o fato de ser o único não tem nada a ver com a demanda que é grande. E tem muita gente que prefere uma viagem à moda antiga. É bom demais. Não, demais. Você pode dormir um tempão. Nesta família de seis pessoas, apenas Graziella nunca andou de trem. Porque ela já falou muito comigo como é que é, apesar de ficar vendo, e tudo, eu ficava curiosa. Já a dona Maria deixou o ônibus para viajar só de trem quando precisa ir a Governador Valadares. O trem pode ficar tranquilo, pode ficar circulando, né? É ótimo. A estrada de ferro Vitória-Minas tem 664 quilômetros de extensão, com 30 pontos de embarque e desembarque. Por ano, viajam por este trem cerca de um milhão de passageiros. O trem de passageiros, hoje mantido pela Vale, existe desde 1907. Em agosto deste ano, a empresa investiu na modernização das máquinas e dos vagões. Ao todo, são 56 novos carros, 10 executivos, com capacidade para 57 passageiros e 30 econômicos, que transportam até 75 pessoas cada. Em ambas as classes, poltronas mais espaçosas, ambiente climatizado, tomadas para uso de celulares e computadores. Além disso, o trem ainda conta com o vagão-restaurante e lanchonete e os vagões das máquinas e do gerador. Para se ter uma ideia, no trem antigo, o espaço entre os vagões era aberto. Agora existe esta cabine totalmente fechada e, para passar de um vagão para o outro, basta pressionar este botão, tudo por uma questão de segurança dos passageiros. A viagem segue calma e tranquila. O trem chega até 60 quilômetros por hora. A cidade fica para trás e, exuberante, a natureza se apresenta. A nossa viagem não durou muito. Paramos em Barão de Cocais, de onde o trem seguiu viagem. De volta a Belo Horizonte, um cenário bem diferente da tranquilidade do trem. O transporte coletivo municipal por ônibus conta hoje com 263 linhas, 2.800 veículos e cerca de 1,5 milhão de passageiros por dia. Já o metrô conta com 28 quilômetros de linha e atende uma média de 120 mil passageiros diariamente. Mas o trem pode vir a ser uma realidade na promoção da mobilidade urbana. É uma possibilidade que já está sendo estudada e planejada pela Agência de Desenvolvimento da região metropolitana. Hoje a gente já tem um projeto, um trecho em licitação, que é o trecho Betim Contagem, do projeto do trem metropolitano. E tem um outro trecho que vai se iniciar a licitação, já temos o recurso garantido, o recurso do governo federal, para fazer um outro trecho que seria aí Contagem, Barreiro e Birité, e passando ali por trás, chegando até Olhos d'Água, perto do Belvedere. O CREA Minas também está empenhado em fazer com que Belo Horizonte e região metropolitana ganhem qualidade no que diz respeito ao deslocamento. Após vários estudos, a Câmara de Mobilidade Urbana lançou este documento, que apresenta soluções para o caos no trânsito. As ideias já foram encaminhadas ao poder público. Existem várias propostas, não apenas as do CREA, mas é fundamental que elas possam ser debatidas no ambiente técnico, que elas possam ser debatidas no ambiente do desenvolvimento das políticas de transporte, para que elas possam ser cada vez melhores e que possa haver aquilo que todos nós esperamos, que é a integração da política metropolitana com a política municipal de transporte, para que todos nós possamos, num futuro próximo, quem sabe com um novo governador, termos um cartão único, termos serviços mais qualificados de transporte, para que a gente possa realmente chegar até os nossos destinos com conforto, com tarifas justas, com pontualidade e com segurança. E com base neste estudo, a Câmara também chegou à conclusão de que o investimento em trem pode ser alternativa para melhorar o trânsito da região. Contemplando empresas, empreendimentos, mas fundamentalmente pessoas, os mais importantes aglomerados urbanos dessa região. Contemplando empresas, empreendimentos, 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 Legenda Adriana Zanotto